E teve um quadro no rádio muito famoso, que era o quadro da vovó, às seis e dezesseis. Ela viu a minha mãe nascer, me acalentou quando eu ainda era bebê, cuidou de mim como de uma flor, com seu olhar de paz me ensinou o amor. Vovó, vovó, ser teu neto é muito bom, vovó, 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 me põe no colo e deixa eu te beijar, vovó, receba estas flores brancas que eu te ofereço. A cor dos teus cabelos brancos que eu não esqueço, prova de amor e carinho do teu neto amigo, que mesmo quando está distante sonha contigo. Vovó, 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 ser teu neto é muito bom, vovó, 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 me põe no colo e deixa eu te beijar, vovó. Vovó, 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 vo Eu te amo como eu te amo, vovó Sorrindo ou chorando Mas sempre te amando, te amando demais Abença, abença, vovó Receba estas flores brancas que eu te ofereço Da cor dos teus cabelos brancos que eu não esqueço Prova de amor e carinho do teu neto amigo E mesmo quando está distante sonha contigo Vovó, vovó Ser teu neto é muito bom, vovó Me põe no colo e deixa eu te beijar, vovó